Bom dia, boa tarde e boa noite. Quem vos fala é Maru de Maru Bebidas Brasil. Tudo bom minha gente? Como é que estão vocês? Veja bem, meu nome é Maru de Maru Bebidas Brasil. Veja bem, hoje falaremos sobre vinho. Nesse canal a gente fala sobre todo tipo de bebida, todo tipo de bebida. Hoje vamos falar sobre quinta do morgado, quinta do morgado. Então o que acontece? É um vinho, esse vinho é suave, né? Vinho de mesa rosado suave. Rosado suave. Nós vamos abrir aqui para degustar um pouco do vinho. Geralmente gente, o seguinte, vinho, na minha opinião, é uma bebida feita para se tomar, degustando um bom prato, né? Degustando um bom prato, para se tomar, na realidade, é, lógico, acompanhado de uma boa companhia, geralmente em locais mais frio, mas não quer dizer que não é. Esse é um dos vinhos mais apreciados aqui do Nordeste, do Nordeste brasileiro. Aí é. Quinta do morgado. Veja bem, tem gente que diz o seguinte, que é falta de educação, não sei lá, falta de gente, não sei lá. Geralmente eu gosto. O vinho é meu? Olha, veja bem, como é que está aqui a saca rolha, está vendo? Está vendo que, na realidade, esse vinho está conservado. Por quê? Porque a saca rolha aqui, olha, está molhadinho, só essa parte aqui, olha, molhado, né? Ele, geralmente, ele fica deitado, para não entrar ar dentro do vinho e estragar, não é isso? O vinho, quinta do morgado, vinho de mesa rosado, é, da Serra Gaúcha, né? Na realidade, esse vinho é produzido e engarrafado por Fanti, Fanti, indústria de bebidas limitada, né? Flores do Cunha, Rio Grande do Sul, Brasil. É um vinho de mesa, lógico, né? Ingrediente fermentado de sangue de uva, açúcar, tal, alcoólico 10%, né? 10%, validado indeterminada, o produto é garantido até o seu consumidor, tal, 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 tal. Veja bem, é um vinho que não tem prazo de validade. Por quê? Não contém glúteo, é 10% o grau alcoólico, né? Aqui, geralmente, isso aqui deve ser em 750ml, 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 e é um vinho que eu recomendo. Eu gosto muito desse vinho, gosto muito desse vinho. Esse vinho pode ser tomado de diversas maneiras, pode ser tomado, é... Realmente... Flores do Campo, realmente é um vinho muito bom. Eu gosto desse vinho, gosto muito. Eu gosto mais dele do que, eu sou sincero em vocês, Eu gosto mais dele do que o vinho tinto, eu gosto muito desse rosê, gosto muito desse rosado, né? Suave. Ele aqui, tem um prêmio, né? Ele é o primeiro do Nordeste em vendas, né? Primeiro do Nordeste em vendas, realmente. Por que ele é o primeiro do Nordeste em vendas? Porque tem, certo? Como é que eu vou vender o produto, se não chega ao consumidor? Eles são muito sábios, né? Eles mandam o produto para todo o Brasil. E estão de parabéns, produto de qualidade, produto de qualidade. Vinho, você deve comer com um bom prato, peixe, né? Geralmente, um peixe. Não deve tomar vinho como se toma cachaça, ou como se toma cerveja. Por quê? Porque a gente sabe que o vinho dá muita dor de cabeça, né? Você sabe que esse canal é Maru Bebidas Brasil. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sabe o seguinte, que eu pretendo no futuro fazer um museu da bebida. Nesse museu da bebida vai ter vários tipos de bebida, inclusive muito vinho, cachaça, uísque, rum, né? Quem quiser entrar em contato comigo é marubebidasbrasil.gmail.com marubebidasbrasil.gmail.com Veja bem, eu espero que vocês gostem da minha forma que eu estou falando. Cada um pega o que quer, gosta do que quer, né? Eu consumo todas as bebidas que eu coloco aqui no canal, eu consumo elas, lógico. E... Muito bom. E eu recomendo. Também eu recomendo o seguinte. Beber com moderação, beber com moderação, porque na realidade vinho é uma bebida que tem que degustar comendo, né? Degustar comendo. Eu não estou comendo aqui, lógico, mas estou mostrando a vocês que é uma bebida de qualidade. É muito apreciado aqui no Nordeste. Eu sou nordestino. Sou direto de Cumaru, Pernambuco, para o mundo. Maru Bebidas Brasil, certo? Eu falo sobre diversas bebidas, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Se você gostar, se inscreva no canal, dê seu like positivo para ajudar o canal a crescer. Eu lhe agradeço, de coração, tá certo? Meu nome é Maru e meu canal é Maru Bebidas Brasil. Hoje a gente falou sobre Quinta do Morgado. Quinta do Morgado, das Serras Gaúchas. Aqui eu já estive no canal, vocês já viram, que eu estive na Terra Nova, né? Vou, naquela época eu não adquiri os vinhos, mas eu vou adquirir os vinhos dela e falar aqui no canal também. Certo que agora eu vou começar uma leva falando sobre vinhos. Depois eu voltarei a falar do Quinta do Morgado e outro sabor, né? E outro sabor seco. É a questão de outro, de outro, de um tinto, né? E outros sabores que tem de cada vinho espumante, né minha gente? Então eu aguardo vocês no canal. O meu canal é Maru Bebidas Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu também tenho outro canal, muito bom, que é Maru Vivendo no Mundo. Alô você, Maru Vivendo no Mundo. Esse canal eu viajo no mundo e levo as belezas do mundo até você em casa, certo? Eu, eu, vocês devem me ajudar como? Se inscrevendo, divulgando o canal e eu falo, nesse canal eu falo sobre bebidas. Uma bebida muito boa que eu recomendo é Quinta do Morgado Suave, né? Vinho de Mesa Rosado Suave, né? Esse é o, é o Rosado Suave, né? Rosado Suave, porque eu tenho um problema de vinho, é pra perto, pra longe não, pra perto. Ok, gente? Forte abraço no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maru Bebidas Brasil. Forte abraço no coração. Muito bom vinho.